A Prefeitura de Severínia, sob o governo do Prefeito Nil, vem trabalhando mais e fazendo novas conquistas. Em pouco mais de um ano, a atual administração já fez avanços em todas as áreas e a cidade se tornou um verdadeiro canteiro de obras. As ruas dos bairros Jardim Cidade de Deus e Jardim Nova Cidade, que antes estavam assim, ganharam um novo asfalto com recap. E a obra vai continuar. Na saúde, obras também estão melhorando a infraestrutura de atendimento, para dar mais qualidade na prestação de serviço à população. No Centro de Saúde, uma ampliação e reforma total da unidade vai aumentar a capacidade de atendimento e dar mais conforto aos pacientes. A UBS também está passando por uma reforma e ampliação, com a construção de uma nova ala de atendimento e a reforma total da unidade. No pronto-socorro e centro oftalmológico, o muro em construção dará maior segurança a seus usuários. Na educação, depois da CEMEI Esmeralda Duarte da Silva, que se encontrava nesta condição e ganhou uma reforma completa se tornando a mais moderna da cidade, chegou a vez da CEMEI René Martins Tanuri, que está sendo ampliada, reformada e colocada no novo padrão de qualidade. Já se iniciaram também as obras de construção de uma nova CEMEI, no valor de R$ 1,6 milhão, conquistada junto ao governo federal. A Praça São Francisco também está em obras. A Prefeitura reconquistou a verba para a total reforma e o trabalho não para. No Lago do Jardim Cidade de Deus, as obras de construção da Praça do Lago já mudou a paisagem do local, que no passado foi motivo de vergonha para os moradores e agora começa a se destacar. A obra de construção dos centros de eventos vai dando forma a esse importante espaço, que será referência para a realização de eventos da comunidade. No setor de transportes, a frota municipal foi totalmente renovada, com equipamentos modernos que garantem uma prestação de serviço com mais qualidade e rapidez. Foram 17 conquistas, junto ao governo do Estado e governo federal, que atende os setores da educação, saúde, infraestrutura e social. Na saúde, foram retomados os convênios com as Santas Casas de Olímpia e Barretos. Foram contratados médicos especialistas, na área de pediatria, ortopedia e cardiologia. Cirurgias a laser e tratamentos nunca antes realizados no município, agora são oferecidos gratuitamente no centro oftalmológico. Entrega de próteses dentárias de alta qualidade são feitas sob medida para cada paciente. Na educação, a atual administração acaba de implantar o programa Mais Educação, que acrescenta mais duas horas que o aluno fica na escola. Está instalando aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas e creches do município. Entregou uniformes escolares de alta qualidade a todos os alunos da rede municipal e também um kit com bolsa e repleto de materiais escolares. E para completar, um uniforme de inverno, contendo calça, blusa, tênis e meia. Inaugurou recentemente os laboratórios digitais, que farão a inclusão das crianças nesse novo universo digital. Outra conquista importante foi a sala descentralizada da ETEC, que oferece gratuitamente o curso técnico de informática. Na habitação, 200 casas foram conquistadas e o terreno já está entregue ao estado para o início das obras. E no esporte, os eventos são para todos os gostos. Campeonato Beca Mariotti de Futsal, Juan Coutinho de Medeiros Falopa, Campeonato de Skate, a prova dos três tambores, apoio ao futsal feminino e masculino, voleibol masculino, Campeonato de Futebol Amador Edson Kifuri, Campeonato de Futsal do CDHU e Campeonato Atletas de Cristo. Eventos culturais também são marca importante da atual administração. O Cine Bairro levou para as ruas a experiência das telonas, com filmes campeões de bilheteria escolhidos pelas próprias crianças. Danças, artistas e grande público marcam a nova festa das nações de Severínia. O evento passou por melhorias significativas. Além do cuidado especial com as fantasias e a evolução na coreografia apresentada, a Prefeitura Municipal transferiu a festa da Praça da Matriz para o recinto, contratou os shows e ampliou o espaço para melhor comportar o evento. Em dezembro, o Natal de Luz dá charme e elegância às praças. A chegada do Papai Noel encanta a multidão. Apresentações artísticas não faltam, feita por crianças e idosos que fazem parte de projetos da Prefeitura e da terceira idade. Agora, na cidade, também se comemora o Dia do Evangelho. No dia 21 de dezembro, acontece a Marcha para Jesus. O aniversário de 100 anos foi comemorado em grande estilo, homenagens aos fundadores e um inédito bolo de 100 metros, que celebrou essa importante data. No setor de infraestrutura, a Prefeitura conseguiu acabar com o problema histórico de falta de água no bairro Jardim Cidade de Deus. A inauguração do novo velório municipal revelou um novo tipo de zelo, com o patrimônio público e o respeito da administração com a população, oferecendo uma estrutura até então desconhecida em prédios públicos. Os portais nas entradas principais da cidade também foram terminados. A Prefeitura construiu e inaugurou o prédio próprio do CREAS, centro de referência especializado de assistência social. Para aumentar a segurança pública, a Guarda Municipal foi reforçada com novos equipamentos, um novo prédio, treinamento e uma nova viatura. A Prefeitura conquistou uma base do Corpo de Bombeiros e também um caminhão para incêndios. O local a ser instalado já passou por reformas e adaptações. Em breve, será inaugurado. A Primeira-Dama Neuza Berlini, à frente do Fundo Social de Solidariedade, também avançou muito com importantes conquistas junto ao governo do Estado. Inaugurou a padaria artesanal, que agora prepara pessoas para iniciarem seus próprios negócios e melhorarem sua renda. Inaugurou também a Escola da Moda, a Orfe Educativa e o projeto Geração de Renda para a Fabricação de Artesanato. Na assistência social, são oferecidos cursos de formação profissional e as melhorias não vão parar. Os deputados parceiros do município receberam a atenção da administração e o reconhecimento dos eleitores nas urnas, o que garante um futuro cheio de novas conquistas.